O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, comunicou ao Senado Federal que não poderia participar ou não poderá participar da audiência de amanhã na CPI do Covid-19, porque ele teve contato com assessores que estavam contaminados com o Covid. Há quem diga que isso é uma estratégia para o ex-ministro ganhar tempo. Mas não adianta. Esse tempo que ele espera ter ganho é só para sangrar mais ainda. De qualquer maneira, assim entendam os senadores da CPI, ele terá que ir depor.